GALO FRITO APRESENTA OS TRÊS PORQUINHOS Era uma vez os três porquinhos, o Bob, o Walt Disney e o Pedrinho O Bob é chegado no cigarrinho do capeta Sua casa é de palha e passa o dia na trompeta O Walt Disney é favelado, tem um barraco de madeira E graças ao moço a família deu trampo a vida inteira O Pedrinho é diferente, design de interiores Sua casa é de tijolo e limpa a bunda com flores A pé ainda no bem, a terra ainda é normal Mas eles devem granar do pó Pro lobo mau, lono do ponteiro, reina a boca de fumo Come a chapeuzinho e seu primeiro nome é Bruno Bruno é o caralho, meu nome é Lobo Me chama assim de novo e vai beijar o meu O Lobo foi cobrar o Bob na casa de palheiro Chegando exclamou Abre aí seu maconheiro O Bob não abriu porque tava chapadão O Lobo ficou puto e sacou seu três oitão Bob pegou sua magrela e fugiu pro Walt Disney Chegando ele gritou Oh, quase me mexei Depois de contar tudo o Val ficou preocupado Ele também temia o Lobo, só ser gente arrombada Chegou de Citroën, o MC Lobo mau Com as batia rebolando, a criançada paga pau Quando eu crescer, quero ser que nem você Comer as menininhas e pegar o DST Abre esse barraco, tem uma K47 Se liga aí porquinho, bota o bacon no melete Os porquinhos foram correndo pra casar do irmão viado Parem aí a primeira, eu tirei os sapatos Ao contar do Lobo mau, o Pedrinho se tremeu Ele também devia os gogoboys que ele comeu Vem resolver essa cagada aqui na casa do Pedrinho Ao falar isso, Gleite espirrou no seu focinho O Lobo mau ficou inchado, era alérgico à lavanda Ele morreu no susto, porque a fila não anda Quem tem medo do Lobo mau, Lobo mau, Lobo mau Vem e pega do meu pau, meu pau, meu pau Era uma vez os três porquinhos O Bob, o Walt Disney e o Pedrinho O Bob é chegado, o cigarrinho do capeta Sua casa é de Itália e passa o dia, não é trompeta O Walt Disney é favelado, tem um barraco de madeira E graças ao moço a família não trompeta